Oiê! Eu sou a Bruna da Cake Lover e hoje eu vou tentar te falar um pouquinho sobre chocolate. Você vai ver. Solta a vinheta! Então vamos lá. Eu vou tentar te explicar um pouquinho sobre a diferença de chocolate puro, chocolate nobre, para cobertura fracionada. Quando usar um, quando usar outro, qual é a diferença entre cada um. Eu não sou nenhuma especialista em chocolate. Eu sei o básico, mas eu vou te falar um pouquinho sobre o que você precisa saber na hora de escolher o seu chocolate. Então, chocolate puro, chocolate nobre, chocolate verdadeiro, ele tem que ter no mínimo 25% de cacau. Então aqui, ó, esse chocolate ao leite, por exemplo, ele tem 40,7% de cacau. Então, para um chocolate ser verdadeiro, para um chocolate ser puro, ele tem que ter, né, essa nomenclatura aí dele, ele tem que ter no mínimo 25% de cacau. O que que é uma cobertura fracionada? Cobertura fracionada não é um chocolate, né, ele não é um chocolate puro. Ele é uma cobertura de chocolate. Então, uma cobertura, ele vai à adição de... Desculpa a minha embalagem velhinha, tá, gente? Ele vai à adição de uma gordura vegetal. Na maioria das vezes, né, essa gordura vegetal é gordura de palma, né? Então, ó, o que eu tenho aqui, ele nem me fala que gordura que é, mas o primeiro ingrediente dele é açúcar, o segundo é gordura vegetal fracionada hidrogenada e a terceira é cacau em pó. Já um chocolate de verdade, ó, vamos procurar aqui os ingredientes dele. O primeiro ingrediente é açúcar e o segundo é pasta de cacau e o terceiro é manteiga de cacau, né, isso daqui é chocolate ao leite. No meio amargo, ó, o primeiro ingrediente dele é a pasta de cacau e o segundo é o açúcar e o terceiro é manteiga de cacau. Então, a gordura que é adicionada aqui no nosso chocolate nobre é a gordura que vem do chocolate, é a manteiga do próprio cacau. É diferente disso daqui. Isso daqui é uma cobertura sabor chocolate, né? E aí, por que que tem um chocolate de verdade? Por que que tem uma cobertura? Por que que eu tenho escolher um e não escolher o outro, além de preço, né? Não é só o preço, né? Aqui, o chocolate de verdade, chocolate puro, chocolate nobre, pra gente conseguir fazer uma casquinha, né, agora vamos falar de cascas, né, de banhar bombom, de fazer casca de uva de páscoa, de fazer barra de chocolate. Pra você fazer isso, você precisa passar esse chocolate por um processo que chama de temperagem. Então, você tem que derreter esse chocolate, esfriar esse chocolate, né, e aí o processo de temperagem pode ser feito de algumas maneiras, mas eu não vou abordar esse assunto aqui porque eu não sou especialista nesse assunto, tá? E como eu não sou especialista nesse assunto, eu prefiro não entrar nessa questão. Mas aqui, ó, de um chocolate, isso daqui é um chocolate nobre importado. Então, ele vem escrito aqui, ó, qual que é o gráfico que você precisa fazer de temperatura pra fazer a temperagem correta, né? Então, ele fala aqui primeiro que você tem que chegar em 45 graus, baixar pra 27 e subir pra 32. Então, é um assunto meio complexo, é, que eu não sou tão especialista aí no assunto pra te explicar, mas pra você fazer esse tipo de processo com o chocolate nobre, né, pra você criar uma casquinha, fazer um bombom, fazer um ovo de páscoa, você precisa passar por esse processo, tá? Se você não passar por esse processo, derreter o chocolate e colocar na geladeira, ele vai ficar todo esbranquiçado, ele não vai criar aquela casca brilhante, linda que o chocolate tem, né? Mas esse processo de temperagem, a gente só faz se a gente precisar de uma casca, se a gente precisar que o chocolate endureça, né? Se eu precisar fazer uma barra, uma casquinha, qualquer outra coisa. Se eu for fazer uma ganache, um recheio, um brigadeiro, usar o chocolate pra pôr dentro da massa do meu bolo, eu não preciso de temperagem, tá? Não precisa, tá? A gente só faz a temperagem pra fazer casca, né? Pro chocolate endurecer, pro chocolate puro. Quando a gente adiciona alguma coisa no chocolate, a gente já não precisa da temperagem. Então, se você adicionou creme de leite, leite, qualquer outra coisa aqui dentro, você esquece a temperagem. A temperagem não vai existir pra você. Já a cobertura fracionada, o que que acontece? Isso daqui você derreteu, usou. Então, ah, eu quero banhar um bombom, eu quero banhar um pão de mel e eu quero ter um custo baixo, né? E eu não quero ter todo esse trabalho, eu vou lá e uso a cobertura fracionada, que é uma cobertura sabor chocolate, não é um chocolate de verdade, né? Eu vou lá, banho o meu bombom, banho o meu pão de mel, derreti, usei. Ele endurece brilhante na hora. Eu uso isso daqui especialmente e somente pra fazer aquelas decorações de cascata de chocolate que eu faço em cima dos bolos, né? Aqueles chocolate seio, aquelas decorações de chocolate que eu uso pra pôr no bolo. Porque isso daqui, ele não derrete tão fácil quanto o nosso chocolate nobre. Uma vez eu fiz uma decoração de chocolate em cima do meu bolo com chocolate nobre, o motorista virou a esquina com o meu bolo e voltou, porque o chocolate derreteu todinho em cima do bolo, né? Em dias, assim, de muito calor que faz aqui no nosso Brasilzão, não dá. Então, isso daqui ele aguenta mais, né? Ele fica bonito, brilhante. Gente, eu explico pro meu cliente, assim, olha, é uma decoração, não é um chocolate de verdade, tá? Então, se você comer, você vai sentir o sabor. Então, eu tento explicar pro cliente, pra ele saber, porque isso daqui ele perde no sabor, perde muito no sabor, né? Ele não tem o sabor de chocolate. Você vai colocar isso daqui na boca, ele não vai derreter igual um chocolate derrete, né? Ele vai ficar no céu da boca, porque é de cobertura hidrogenada. Então, ele não é tão legal, mas ele serve pra ajudar a gente na confeitaria, pra fazer alguma dessas, desses trabalhos, que com chocolate nobre, né, pode ficar mais caro e mais dificultoso pra você, tá? Então, você que escolhe qual que você vai usar na hora de fazer com a sua casquinha. Eu acredito que quanto mais qualidade a gente tiver no nosso trabalho, mais a gente prende o nosso cliente, mais a gente pode cobrar pelo nosso produto, tá? Então, são escolhas. Isso daqui é muito mais barato do que isso, com certeza. Não é só chocolate importado, que é o chocolate nobre, tá, gente? Aquele chocolate que você compra no mercado, né? A barra de chocolate do Lacta que você compra no mercado, por exemplo, pra consumir, aquilo lá é um chocolate verdadeiro, tá? Ele tem, no mínimo, 25% cacau. Aquilo lá não é uma cobertura fracionada, não é uma cobertura de chocolate. Então, não é só esse saco aqui de Kalebo que é um chocolate verdadeiro, tá? Ele tem que ter, no mínimo, 25% de cacau. Então, o chocolate que eu compro lá no mercado pra eu comer, ou até aquela barra Nestlé, Garoto, Cical, qualquer uma dessas marcas que vendem hoje no mercado, 25% já é chocolate puro, já é um chocolate verdadeiro, tá? Então, pode confiar, pode comprar, só que se for usar pra fazer casquinha, tem que passar pelo processo de temperagem. Se for usar pra fazer recheio, não precisa de temperagem. E aí você escolhe que chocolate você vai usar por conta de preço, de sabor, e que tipo de qualidade que você quer ter. Às vezes, eu já peguei um pedido de mais de, acho que foram mais de mil pães de mel, onde o cliente queria um preço mais baixo, porque ele queria, né, só entregar uma lembrança pra um cliente. É claro, se você tem um pão de mel muito úmido, uma massa muito gostosa, recheada, não é só isso daqui, né, o sabor, se você comprar também uma cobertura de uma marca boa, né, de uma marca mais gostosa, porque você consegue aí ter um padrão um pouquinho melhor se você escolher uma marca boa. Então, se você tiver, não é isso que vai, né, deixar o seu produto ruim, né? Então, um pão de mel muito gostoso, banho com chocolate hidrogenado, se o cliente quer pagar mais barato, a gente tem que usar algum tipo desse recurso. Então, é aí que você vai escolher que tipo de chocolate você vai trabalhar. Eu espero ter te ajudado um pouquinho mais sobre esse assunto de chocolate. Eu não sou uma grande especialista em chocolate, mas eu vejo muito essa dúvida, né, de o que é cobertura fracionada, o que é chocolate real, né, verdadeiro, nobre. Então, eu tentei aqui te explicar um pouquinho do que que eu sei pra clarear a sua mente. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve pra ver sempre as nossas novidades, que sempre tem vídeo com dica bacana pra você assistir. Tá bom? Beijo! Tchau, gente!